É isso aí rapaziada, tamo aí mais uma vez, react duplo né, teve um react aí que não foi tão bom E agora o react da final aí do Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras e Corinthians né Tem o palpite aí Donati Olha Batata, como você bem disse né, já teve o primeiro react fã bosta Torcer pra que as minas representem, torcer pra que as minas cumpram o papel aí Porque perder duas vezes no Allianz Parque pra dois times que não é legal né Então, cara, que a Chu possa marcar aí que a gente vença por 1x0 tá É, eu também vou chutar no 1x0 também, e você Caio? Eu tô chutando no 1x0 também, eu acho que o jogo é muito difícil né Até porque o time do Corinthians é aí talvez o melhor do Brasil né, em questão do futebol feminino A final dos dois melhores times aí do Campeonato Brasileiro Espero que o Palmeiras consiga vencer Então como é um jogo difícil eu acho que vai ser 1x0 E eu confio que a Chu vai fazer mais um gol, que ela vem fazendo gol aí Nos últimos, não, não, nos últimos jogos ela vem jogando bem, acho que ela vai fazer o gol Beleza, então vamos lá, vamos pra esse jogo aí né, Donati Bora pra final, Forza Palestrinas Bora Juli, 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 Juli É cadeirão, é cadeirão, é cadeirão, é cadeirão Taís, guerreira, Taís, guerreira, Taís Júlia, Bianchi, Júlia, Bianchi É Agostina, é Agostina, é Agostina Eô, eô, Camilinha é o terror Eô, eô, Camilinha é o terror Duda, Duda, Duda Furacão, Catrini, Furacão, Catrini, Furacão, Catrini Ari, 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 Ari Carol, Baiana, Carol, Baiana Cão Lili, ô lá lá, a chuva vem aí e o bicho vai pegar Ô Lili, ô lá lá, a chuva vem aí e o bicho vai pegar Ah não, casa grande não Ah não, casa grande não Ah, em todo lugar esse maluco Ah, mas o maluco é o de presente da Globo, velho Mas então, eles tão fazendo um... Olha, 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 olha Ah, foi, peraí, mano, foi em peraí, velho Pediu VAR Porra, mas peraí, velho Essa tropeçada foi muito periculosa Eu tô achando que foi em peraí, essa porra aí, mano Pô, é bela enfiada de bola Pô, é bela bola, mano, e a chuva é veloz pra caralho Ó lá, mano, sei não, hein Sai daí, Roque, sai daí, Roque Caralho do cachorro, velho Tá bom Europa, Estados Unidos, qualquer lugar Pelo menos você tá vivendo num país do... Do caralho Uma profissão... Não, mas uma profissão... Ah, mas a solução não Uma profissão legalizada Uma profissão legalizada Olha lá, da Agostino Olha lá, ficou mocha Ah, jogada Uh... Caralho 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 Caralho, mas olha essa linha de impedimento, mano Ainda tá Ainda tá? Não, muito longe disso aí, galera Você é louco Uma vez a Andressinha seja... Ah, mas a profissão não entra Botas, mano É essa casa do Cauê aqui Tá difícil, Cauê Zero porcento de aproveitamento hoje, pelo amor de Deus Tchau Tchau Já vivemos bons momentos aqui, né? Mas ultimamente tá difícil, né? Mas fazer o que, né? Tamo aí Deixa seu like Ativa o sino E vamos ver o que o feminino e o masculino Vamos aprontar com a gente ainda Valeu, rapaziada Grande abraço